Olá, meus amigos, tudo bem? Esse que você fala aqui é seu irmão, seus irmãos, vocês já viram? E sem perdas de tempo, meu querido, eu gostaria de falar um pouquinho da Palavra de Deus que está registrada no meio de Efésios 6.10. Talvez muitos que me conhecem podem falar assim, rapaz, mas assim, ouça o que fala sobre o dia de Efésios 10. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa, jejua, ora a Deus, pede para Deus te revelar só o que está registrado no meio de Efésios 6.10 e você verá esse motivo, 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 assim que eu tenho que estar sempre falando sobre o dia de Efésios 10. E sempre que eu li, nunca foi igual a primeira vez que eu li, sempre vi algo diferente. Sempre encontrei uma novidade. Mas por quê? Porque essa daqui é novidade de vida. Esse aqui, deixa eu te mostrar agora. Aqui tem o livro da Constituição de Sema. Tem o livro aqui também que fala sobre... Esse aqui, tá vendo? O poder da... O poder da fé em tempos difíceis. Esse daqui... Tem... Qual outro aqui que tem? Deixa eu dar uma olhada. Tem um monte. Tem um monte de livro aqui em cima. Tem um monte, muitos livros. Deixa eu ver o outro aqui. Tirar essa curiosidade. Tem até revistas da Escola Dominical que eu guardo também aqui. Tem muita revista da Escola Dominical que eu guardo, assim. Eu estudo ela, mas depois eu provo lê-lo de novo que é muito bom. Tem aqui também Joacim Luiz da Silva também. Um livro dele também que é o... Como Receber o Batismo com o Espírito Santo. Esse livro aqui. Já li também várias vezes. Só que esse livro, esse daqui que eu te mostrei aqui. Você lê ele... Toda vez que você lê o livro, esse livro aí que eu te mostrei. Você encontra sempre as mesmas coisas. Mas quando você lê esse daqui. Você pode ler esse livro aqui. 200 vezes, 500 vezes, 300 vezes. Segundo essa Bíblia que eu estou lendo, é isso que eu pentecostal. Tem aplicação pessoal ali também. Já vi a Bíblia também do estudo da mulher. Ih, já vi várias Bíblias. Já vi várias Bíblias. Do celular. JFA também do celular. Muitas Bíblias. Então acontece. Aí, deixa eu te falar. Você pode ver. É. É novidade de vida. Você sempre vai encontrar novidade. Você pode estar lendo o mesmo livro. Você vai encontrar sempre a novidade. Por quê? Porque ela se renova cada dia. Não é um livro mágico. Tá? Mas é um manual renovador. Tá? É um manual. É um instrutor. É inexplicável, não. Só o Espírito Santo mesmo. Para te revelar. Com oração de juízo. Jujua e ora e meu livro de Efésio 6.10. O que você vai me dizer depois? Depois você comenta. No meu canal no YouTube. Faz o que eu estou te falando. Jujua e ora e meu livro de Efésio 6.10. Eu quero ler, por enquanto, o versículo 10. Que vai falar profundo aos nossos corações. Nós temos visto aí que os ataques contra as igrejas brasileiras. Contra a família brasileira. Tem sido complicado, né meu irmão? O judiciário que tem acontecido aí. E o que eu vou ler aqui agora, meu irmão. O que eu vou ler aqui agora. É... Eu vou dar um título. A essa mensagem aqui. Mas você pode dar o seu próprio título também. Quando você lê ou esse próprio... A própria palavra que eu estava falando aqui agora. O próprio título. Você pode conduzir a outro título. É... Do seu jeito. De acordo com o que está falando do seu dia a dia. Mas o título que eu vou dar hoje aqui. É... Confessando os nossos pecados. E denunciando Satanás. Está ouvindo? Confessando os nossos pecados. E denunciando Satanás. Por quê? Porque o livro de Efésio 6.10 diz assim. Notemais, irmãos e meus. Fortalecemos no Senhor. E na força do seu poder. O versículo 10. É só uma base. É só uma base. É só um textual. Do que vem por ele. Esse homem. Quando escreveu esse livro. Quando escreveu esse versículo que eu acabei de falar aqui agora. Ele estava preso. Perseguido. Por quê? Porque cometeu um erro? Não. Não cometeu nenhum erro. Mas... Viram falha nele que não tinha. Viram erro nele que não tinha. Prenderam porque estavam pregando a palavra de Deus. Anunciando a palavra de Deus. Encerraram o apóstolo Paulo na missão. Porque estavam fazendo o que é certo. Estavam fazendo o que agradava a Deus. E o Senhor me foi preso. O Senhor me foi preso. Fazendo o que é certo. E hoje eu te convido a você, meu amor. Que está com o seu erro. O seu pecado oculto. As suas falhas ocultas. Aquela que você nunca contou pra ninguém. Aquilo que você não tem coragem de contar pra ninguém. Que só você e Deus sabem. O título hoje aqui é. Denunciando. Confessando o vosso pecado. E denunciando o satanás. Como que se faz isso? Quando nós confessamos os nossos pecados. Diante desse Deus aqui. Que o apóstolo Paulo disse. Fortalecei-nos com o Senhor. E na força do seu poder. Quando nós confiamos nessa palavra aqui. Nós chegamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados. Porque acreditamos que Ele é fiel para o nosso perigo. Acreditamos que nada fica escondido nos olhos deles. Nós não podemos esconder nada dele. E quem é que perde está aí. Quando você confessa o seu pecado. Você está denunciando o satanás. Quando você não confessa os seus pecados. Os seus irmãos e suas famílias. No campo espiritual. No campo físico. Você é o bonzão. Você é o bonitão. Você é conforme muitos aí. Você é o cara. Você é o cara. Porque tem um monte de mulher. Você é o cara. Bebeu e não caiu. Você é o cara. Se droga e não cai. E você consegue gerar muito barro. Você é o cara. Você bate na cara dos outros mesmo. Você é o cara. Você rouba mesmo. Você é o cara. Você comete crime mesmo. Você é o cara. Porque assalta mesmo. Você é o cara. No campo físico. Para quem é dolo. Vê você como um bonzão. No campo espiritual. Para Deus. Você é o nada. É o nada. Porque você constrói uma base sobre os seus pecados. Mas no campo espiritual. Quando você confessa o seu pecado. Se fortalece no Senhor. E na força do seu poder. Você é mais do que vizinho. Ainda que o mundo. No campo físico. Pode dizer assim. Você é um otário. É um quadrado. É um bobão. Tudo chora. Tudo confessa. Tudo lamenta. Tudo é entregado a muito Deus. Tudo é perdoa, Pai. Me sara, me cura, me lava, me purifica. Tudo é isso. No campo físico. Você é dito como um quadrado. Como um bobão. Muitos te veem só como um bobão no campo físico. Porque, meu irmão. Me perdoa, meu irmão. Me perdoa pelos erros que eu cometi, meu irmão. Nós precisamos ser salvos. Isso daí não pode impedir a nossa salvação. Perdoa, meu irmão. Por que eu falei isso de você? Perdoa, meu irmão. Por que eu pensei isso de você? Perdoa, meu irmão. Aí no campo físico. Muitos te veem assim como um bobão. Mas no campo espiritual você é mais do que você é bom. Porque você se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. O crente mais bobo da roça, que tudo confessa, que tudo fala com Deus que você pensa que ele é um bobão, é o mais vencedor. Vai lá pra tu ver. Vai lá pra você ver. Vai lá. Vai lá. Chega diante de uma igreja onde está corrompida. Pelos pecados. Corrompido por causa do dinheiro, por causa da situação financeira. Pede pra expulsar um demônio pra ver o que acontece. Pede. Pede a escala de abater na cara dele. Mas chega lá na rua, Senhor. Onde o povo chora tudo. Perdoa, 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 perdoa. Esquece de pedir. Pedir uma casa nova. Esquece de pedir carro. Esquece de pedir uma bicicleta pra andar. Esquece de pedir o alimento pra dedicar. Pedir a Deus pra perdoar o pecado. Aí no campo físico o mundo pode ser que é um bobão. Mas vai lá, vai lá. Chega esse crente pra você ver. Vai lá pra você ver. Vai lá. Ele está completamente revestido de poder. Não tem? Aquele crente que eu sei sim, rapaz. Mágica de beijo boba. Muito bobo. Muito bobão. Muito bobão. Olha lá. Vindo pra igreja debaixo de chuva. Bicho boba. Olha lá como é que glorifica. Está dando glória por quê? Está dançando por quê? Esse negócio de mexer, de mexer. Ficar criticando o povo que dança na igreja. O povo que pula. Na igreja. Acabou. O povo. Você não vê. Você não vê. Em toda igreja brasileira. O pessoal sendo batizado. O Espírito Santo na época de quê? Porque o próprio crente. Né? Tradicional. Me perdoa. Acabou com isso. Né? Acabou. Ah. Eu sou dessa igreja aqui. Que aqui não pula. Ah. Essa igreja que pula. É. É. Minha essência. Isso atirou. Como é que vai ver? Esfriou. Você tirou isso. Você esfriou. Foi você que arrepiou. Foi você que cumpriou. Foi você. A culpa é sua. Tá? No campo físico. Você não estraga prazer. No campo espiritual. Você também não estraga prazer. Você não é forte. Você é fraco. Porque você não aceita. O povo confessar os pecados. Você não aceita. E quem é que não quer que as pessoas confessem os pecados delas? Tenham um desse dinheiro. Satanás. Apóstolo Paulo foi preso. Só porque estava fazendo uma coisa certa. E hoje estão aqui pra denunciar Satanás. É ele, meu amado, que faz isso daí. Se você ver alguém criticar um crente. Porque ora. Porque canta. Porque está procurando fazer a coisa certa. Pode denunciar Satanás. De que é ele que está causando isso daí. É ele que está causando essa confusão aí. Porque diante de Deus não tem nada errado. Diante de Deus essa pessoa está fazendo a coisa mais certa. Que confessar os nossos pecados. E se o homem foi preso. Sem ter feito nada de errado, gente. Sem ter feito nada de errado. E nós? E nós? Está forte hoje? Está fraco amanhã? Entra na igreja hoje. Sai amanhã. Está com fé hoje? Está sem fé amanhã? E esse homem. Que no final das contas disse. Acabei a carreira, guardei a fé. Esse homem sofreu muito. Para se manter de pé na presença de Deus. Sofreu muito, 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 mas muito. Sofreu muito. Para se manter de pé na presença de Deus. E você, que nunca enfrentou a prisão por causa da palavra de Deus. Você é livre. Você pode pregar o evangelho em qualquer lugar. Você pode entrar nas favelas, nos becos, nas rielas. Para falar do amor de Deus. Nos hospitais, nos presídios, nos cásceres, nos becos, nas favelas, nas rielas, nas ruas. Qualquer lugar você pode ir lá. Que impede você. De denunciar, Satanás.